Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que, veja só vocês, tá certo? A minha amiga, tá certo? Vitória, acabou me emprestando esse livro para eu ler em si E aí, para grande surpresa minha, eu acabei gostando desse livro, tá bom? Só que é o seguinte, tá bom? Ela não gostou desse livro não, tá bom? Mas enfim, tudo bem Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre a garota que você deixou para trás da Jojo Moyes em si Lendo esse livro realmente, né? Depois que ela falou Fernando, eu não gostei desse livro, tá bom? Leia para eu saber a sua opinião em si E assim, minha gente, não minto para vocês não, tá bom? Eu até entendo porque muitas pessoas não gostaram desse livro, tá bom? Eu já vi muita gente aí no Scoob, quando eu pesquisei, que não gostou da segunda parte desse livro, né? Porque esse livro é dividido em duas partes em si, né? Mas enfim, tem várias pessoas que falou que não gostou da segunda parte E que gostou mais da primeira parte em si O que acontece com esse livro em si, a garota que você deixou para trás da Jojo Moyes em si É que esse é um livro que tem aquela narrativa do passado e presente Passado e presente Então isso pode chatear algumas pessoas Principalmente no quesito até de romance Porque é o seguinte, tá bom? Não encare a garota que você deixou para trás somente como livro de romance Porque aí que está o grande problema, tá bom? Se você enxergar esse livro apenas como um romance, você vai se decepcionar Se você enxerga esse livro como um romance de 50 tons de cinza Onde nós teremos ali um foco em um casal especialmente Você vai se decepcionar ali Porque a história, de fato, ela vai sendo colocada de uma forma Para você prestar atenção de você querer acompanhar o casal ali, né? O Christian e a Anna, no caso Se você encarar até esse livro como uma forma, sei lá, de Crepulso Por exemplo, de Stephen Mayer, né? Você vai decepcionar também Porque você tem ali um foco em um casal Nesse livro aqui, tá certo? Ele é um livro que sai um pouco das histórias da Jojo Moyes até, né? Aqui no canal você vai encontrar a resenha do Comeu Ante de Você Da autora e você vai encontrar a resenha também do 1 mais 1 Que é o meu livro favorito dela Mas eu tenho que concordar que esse aqui virou, né? O meu segundo favorito da autora em si, tá bom? Porque eu tenho que concordar que o que ela faz nesse livro é espetacular A forma como ela vai abordar o enredo nesse livro Aliás, a forma como ela vai abordar a história nesse livro, né? É espetacular, tá bom? Essa transição de tempo do passado para o presente E para essa história de romance em si vai funcionar muito bem Aqui nesse livro a gente vai acompanhar dois personagens em si A gente vai acompanhar em si a Sophie e nós vamos acompanhar o Edward Isso na primeira parte desse livro, tá bom? Porque é o seguinte, ok? O Edward em si ele é um pintor, tá certo? Ele pinta ali E a Sophie em si ela é sua esposa, tá certo? Então o Edward em si ele vai precisar ali ir para uma guerra em si Ele vai ter que participar de uma guerra em si, tá bom? Ele vai ter que se lutar no front em si, tá bom? E assim, minha gente, tá bom? A Sophie em si vai ficar muito triste com aquilo Vai encarar aquilo da forma totalmente estranha Meu Deus, o que vai acontecer com ele, né? Será que ele vai votar daquilo? Então assim, a Sophie em si percebe que o seu marido vai para a guerra em si Só que antes, tá bom? De ir para a guerra, o seu marido pinta ela, tá bom? Então pinta ela em um retrato, tá bom? Um retrato muito bonito, tá bom? Ela gosta muito daquela pintura, né? E aquela pintura acaba sendo até um certo momento Uma forma da personagem em si Aguardar o seu marido aí na guerra Então a gente vai acompanhar a Sophie sozinha, tá bom? A Sophie solitária Quer dizer, mais ou menos solitária Porque ela vai estar ali com a família dela Com os irmãos delas Mas ela vai estar ali esperando o seu marido dessa guerra em si, tá bom? Uma coisa bem interessante que nós temos que prestar atenção em si É que essa primeira parte se passa na Primeira Guerra Mundial Na segunda parte desse livro A gente vai encarar essa outra história Que se interliga com essa primeira parte Que se passa ali no século XXI Ali no ano de 2006, acredito eu Então assim, tá bom? A gente tem ali a família de Sophie apoiando ela A gente tem a Sophie ali Enfim, encarando aquilo de uma forma até de esperança De esperança de reencontrar o marido em si E aí que chega a grande coisa, né? Os soldados, né? Os generais alemães ali Estão naquela cidade, tá bom? Só que, veja só vocês Um, né? Um comandante em si Um comandante alemão em si Que eu não vou pronunciar o nome dele agora Mas enfim Ele está de fato ali naquela cidade Ele está indo pra aquela cidade E quando ele vai pra aquela cidade em si Ele vai entrar na casa de Sophie em si Ele vai se surpreender com a pintura dela, tá bom? No retrato dela Então ele vai achar aquilo muito bonito E aí que chega a grande coisa Porque Sophie em si Em um certo momento Vai começar a cozinhar em si Para os alemães às noites Então ela vai tendo aquele contato Mais próximo dos alemães Só que uma coisa que nós temos que encontrar aqui Aliás, para pra pensar É que é o julgamento da família com Sophie A partir do momento Em que ela toma a decisão De ajudar os alemães, né? Como você pode fazer isso? Você está ajudando os alemães, né? Os alemães, entendeu? Os alemães que basicamente, sei lá Confrontam a gente, né? Que fazem coisas horrorosas com a gente Então a Sophie vai também ser muito criticada por isso Ali com a sua família Com os seus amigos em si Mas mesmo assim Ela encontra de fato, né? Essa forma de cozinhar ali à noite Para os alemães Como uma forma até de saber Quais serão os planos dos comandantes ali Com a cidade, né? Na cidade em si Então é ao mesmo tempo uma estratégia Se pararmos para pensar Só que é o seguinte Vai chegar o momento em que a Sophie Ela vai largar tudo Ela vai largar a família Ela vai largar os amigos Ela vai largar, gente A sua... Eu diria que até a sua vida Em um certo momento Porque ela vai De uma forma de outra Tentar, tá bom? Reencontrar o seu marido ali O Edward Tá bom? Acho que eu estou falando dele certo E assim, gente A gente vai acompanhar uma história de amor Tá bom? Nessa primeira parte Um amor intenso Só que a gente vai acompanhar Além de tudo, tá bom? A esperança Tá bom? A dor A perda Em um certo momento Aqui na história E a forma como Totalmente A Sophie em si encarou A vida, né? Totalmente A forma como ela encarou aquilo Como ela encarou De fato Esses desafios da vida E é uma coisa De chorar mesmo, tá bom? Tem cenas de sofrimento Também aqui nesse livro Que você não fica nada alegre Tá bom? Só que lembrando, tá bom? Então, ela pretende reencontrar ali O seu marido em si Porque ele está prisioneiro da guerra Deixando isso bem claro Então, ela pede Basicamente, né? Ao comandante ali, né? A esse general novo ali na cidade Que ajude ela A encontrar o seu marido, né? A encontrar o Edward Então, ela fica meio que Meio que implorando isso pra ele, né? E assim A gente nota, de fato Toda a forma como ele vai encarar isso aqui Na história Que é de uma forma até triste Tá bom? E assim Eu não vou contar mais nada Dessa primeira parte em si, tá bom? Eu vou deixar aí que vocês leiam E aí vamos à segunda parte Desse livro, tá bom? Que se passa ali no século XXI Tá bom? Há 100 anos depois daquilo A gente vai acompanhar aqui, né? A Liv, tá bom? Liv é essa mulher ali Que perdeu o seu marido Num acidente E ela tem Antes do seu marido morrer O seu marido dá de presente ali A Liv, tá bom? Esse retrato E adivinha que retrato é esse? A garota que você deixou para trás O nome do retrato de Sophie, né? O retrato em que o pintor ali Pintou ela, né? O marido Edward Pintou Sophie em si Se chama A garota que você deixou para trás Então Quando o Liv tem aquele retrato Ela encara Uma forma interessante em si É que o Liv encara aquele retrato em si Como uma forma de vencer na vida até Tá bom? Porque Ela vê a beleza Naquele retrato Naquela pintura E aí a gente tem aqui Nesse livro também A valorização da arte Tá bom? Rodando aqui o livro Praticamente inteiro Então quando a gente fala de arte A gente fala também de pintura De tudo isso E claro também de literatura Tá bom? E assim A gente tem ali A Liv encarando aquele retrato Vendo Persistindo E querendo viver Tá bom? Acreditando Na esperança De poder viver Como antes Como era casada E ser com o seu marido Então ela sofre essa perda E o seu marido Deixa esse retrato ali com ela Só que tem um problema Tá bom? Nós vamos encarar Nessa segunda parte em si Todos os desafios Que a Liv em si Vai encarar Quando a história Desse retrato Vem à tona Tá bom? A família desse retrato A família de Edward O pintor aqui Na história mesmo Vai voltar E vai querer Tá bom? Aquele retrato de volta O retrato é muito antigo Muitas obras Daquele momento Da primeira guerra mundial Acabaram sendo Sei lá Enterradas Acabaram sendo perdidas Roubadas em si Então aqui A gente vai ter Vários casos aqui De história E vamos encarar Principalmente A Liv Tá bom? Persistindo Indo até o fim Tá bom? A gente acompanha A Liv Nessa segunda parte Uma Liv persistente Na vida Tá bom? Nesse retrato Ela não vai deixar Ela não vai abrir mão Disso por nada E aí que chega Tá bom? O grande ponto aqui Dessas duas personagens Aqui na história A Sophie e a Liv em si É que as duas Elas são muito parecidas A Sophie É interessante É uma narrativa fluida A autora Ela não usa Linguagem Completamente difícil Então é fluido Mas você acaba lendo Tá bom? Esse livro Ele tem mais de Trezentas e setenta páginas Quase quatrocentas páginas Em si Então a narrativa flui E você basicamente Quer entender Quer saber o final O que vai acontecer Ali no julgamento Desse quadro mesmo Na primeira parte A gente acompanha A primeira guerra mundial A gente acompanha Ali basicamente O contexto Entre esses dois personagens Na primeira guerra mundial Na segunda parte A gente acompanha A história De outra personagem A gente se alivia No século 21 E vamos acompanhar Capítulos Interligando Com a primeira guerra mundial Com a primeira parte Do livro Então por isso Que muitas pessoas Não gostou desse livro Por ter essa transição Ali de contextos E alguns momentos Do livro Tá bom? Mas mesmo assim Eu acredito Que esse é um livro Muito bonito Na sua mensagem Tá bom? Na alegria de viver Na esperança De acreditar no futuro Na esperança De persistir até o fim Esse é um livro Muito bebelo Na sua mensagem E a Georgia Moise Novamente Tá bom? É dar um pano Na gente Tá bom? Mostrando a realidade Nesse livro Tá bom? Achei muito espetacular Ok? Fica a indicação De mais um livro Da Georgia Moise Aqui no canal Tá bom? Enfim Nos faz refletir Sobre várias coisas Da vida Importante Se você gostou Desse vídeo Não esquece de se inscrever No canal Caso seja novo Tá bom? E por favor Tá bom? Não sai do vídeo Sem deixar o joinha Ativar o sininho Também Isso é muito importante Ok? Comentar aí embaixo Também Se você já leu alguma coisa Da Georgia Moise Em si Aliás Tem uma foto Aqui da altura Eu acabei não mostrando Talvez o reflexo Pega em si Mas tem uma fotozinha Da Georgia Moise Em si Mas enfim Comenta aí embaixo Também Se você já leu alguma coisa Dela Compartilha esse vídeo Aí Ok? E é isso Nos vemos no próximo vídeo Aqui no canal Até lá Tchau 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 Tchau